Ao trabalhar com pessoas forçadas a se deslocar, você sabe que para fornecer respostas de qualidade, sustentáveis e responsáveis, é necessário um envolvimento comunitário apropriado e construtivo. Mas você também sabe como isso pode ser difícil de conseguir. O Fórum de Engajamento Comunitário é um espaço online para praticantes de CCCM e outros trabalhadores humanitários partilharem as suas experiências em projetos de engajamento comunitário das populações afetadas nas respostas por deslocamento forçado. É um fórum único para compartilhamento de recursos, discussões, notícias, caixas de ferramentas e orientações. Ao participar do Fórum de Engajamento Comunitário, você terá acesso a uma grande variedade de recursos de engajamento e participação comunitária. E pode se conectar e partilhar experiências com uma comunidade global crescente de profissionais de resposta às populações forçadas a se deslocar, o que poderá ajudá-lo a apoiar as ideias, experiência e conhecimento das populações forçadas a se deslocar com as quais você trabalha. Inscreva-se já e participe. Se engaje da sua comunidade de prática.